Olá, o repórter NBR está no ar com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer participa daqui a pouco em São Paulo da abertura da 18ª Conferência Anual Santander. Quem acompanha toda a movimentação é José Luiz Filho. José, boa tarde. Atenção, José Luiz. Olá, boa tarde, Carol. O presidente Michel Temer vai fazer a palestra de abertura dentro de instantes aqui na Conferência Anual Santander Brasil, que reúne investidores do mercado de capitais para que eles conheçam melhor as empresas brasileiras. Esta é a 18ª edição da conferência. E é uma plateia formada por mais de 300 investidores, 20 deles estrangeiros, representantes de 90 empresas. O presidente Michel Temer vai apresentar as medidas propostas pelo governo para a estabilização da economia e a retomada do crescimento, além dos avanços já conquistados, como a modernização das leis trabalhistas. O presidente deverá falar também sobre a mudança na meta fiscal anunciada ontem pelos ministros do Planejamento e da Fazenda. Por enquanto, são estas as informações aqui de São Paulo. Nós vamos acompanhar a participação do presidente Michel Temer aqui no evento, que começa dentro de instantes e será transmitido ao vivo pela TV NBR. Carol, eu volto com você no estúdio aí em Brasília. Obrigada pelas informações, é Luiz. E agora, uma dica para quem está no vermelho. Muita gente entra em pânico e não sabe o que fazer quando está gastando mais do que recebe. Mas, além disso, você sabe organizar as contas de casa? Com uma boa orientação, a solução pode ser mais fácil do que se imagina. Que tal fazer um curso de educação financeira? O engenheiro Alessandro se considera uma pessoa organizada, quando o assunto são as finanças. Ele monta o orçamento, acompanha tudo nas planilhas ao longo do mês e investe o que pode. Eu sempre tenho pensão no futuro, tanto a curto prazo, quanto a longo prazo, como a aposentadoria. Mas, segundo esse especialista em comportamento do consumidor, o hábito de se organizar financeiramente não é tão comum entre os brasileiros. Os gastos são excessivos, a gente não tem o controle do orçamento familiar. E isso gera, como índice de inadimplência, um aumento da desconfiança junto ao consumidor brasileiro. E aí eu tenho alguns problemas, como aumento de preço, pessoas que não têm qualidade de vida em função do grande endividamento. E para ajudar cidadãos de todo o país a desenvolverem essa educação financeira, a Escola Nacional de Defesa do Consumidor está com inscrições abertas para um conjunto de cursos gratuitos na internet. A ideia é orientar os participantes sobre questões como orçamento doméstico e planejamento financeiro, além de dar noções sobre o funcionamento dos juros e os direitos do consumidor. Os cursos também dão dicas sobre como sair do vermelho e são voltados para cidadãos comuns e também para profissionais que atuam na área. Eles são gratuitos, têm um certificado de extensão com a Universidade de Brasília, porque esses cursos são feitos com a parceria com a UNB. As matrículas podem ser feitas pelo site www.defesadoconsumidor.gov.br barra Escola Nacional, tudo junto, até o próximo domingo, dia 20. São mais de 7 mil vagas e os cursos duram entre 20 e 60 horas. As aulas começam em setembro, tudo pela internet. Para quem precisa aprender a se planejar financeiramente, o Alessandro, lá do começo da reportagem, garante. Se organizar, vale a pena. Eu tinha um planejamento de juntar um certo orçamento em três anos. Eu já consegui juntar esse orçamento e nem por causa disso eu deixei de fazer as coisas que eu gosto de fazer. É aprender a gastar, né? Nós ficamos por aqui. Reveja nossas reportagens no YouTube e acompanhe a nossa programação também na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti